Seus caminhos são mais altos que os céus Sou menino e defeso Eu sou humano, mas Ele é Deus João, minhas perguntas são insistentes E Ele não é obrigado a me responder Não tem problema, obrigado O processo tem propósito Permite tudo para preservar vocês Para me preservar, Deus me escondeu algumas vezes Para me manter de pé, Deus nos fez A Juliá, Maria Teve dívidas que eu não entendi Desesperado foi queixou Deus, mas Deus para viver cantando decidiu se falar Até as pegas fazerem parte do processo Foi bom você esquecido e deixá-lo para trás Até entender que era Deus Me preservou Você não sabe quantas vezes nessa vida eu perdi a paz Isso aqui é lindo Inimigos, inimigos disfarçados de amigos Comiam em beleza e falavam mal de mim Até entender que era Deus Que Deus me preservou 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 Porque todos sumiram Tão cedo assim Aí eu descobri uma coisa Que Deus me preservou Quando todos me deixaram Em meu cabelo Saram minhas feridas Eu falei do meu divino E ele escutou Eu falei do meu passado E me perdoou E se deve um lado Peço que ele já pagou Me mostrou as palavras Por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas É eu Aí eu caí na real E você perguntava o meu mesmo Quem nesse mundo Um amor tão grande Pode ter De ligar a sua própria vida Sem entender Quem já sentiu a dor de céu Travado em uma cruz Parando pelos preços Que cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal me fez E sem o meu sentimento O que pode ser o melhor amigo Que eu sei Que pelo céu Que pelo céu A própria vida Eu sou Que pode ser o melhor amigo Que pelo céu Que pelo céu Que pelo céu A própria vida Continua de olho E o meu sentimento Que pelo céu 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 De uma coisa Que pelo céu Que pelo céu E perdemos E perdemos quase cem Pra esperança De voltar De voltar A imagem Direita Mas existe alguém Mordando tua vida Oh, Deus Ah, Deus Preparando um novo plano E também se preocupa com o teu coração E faz tudo para não tiver sofrer Tente lembrar Se alguma vez Jesus te abandonou Tente lembrar Quantas vezes Ele já te leu Aí a gente já tem moço que é discutir com Ele Aí a gente começa a dizer Pois o bem que eu quero fazer não faz a situação E o mal que eu não quero é se sim Acabo cometer Pois o meu corpo já foi mentido como estrago E não existe perigo em mim Apenas o pecado Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra infindável A qual eu não vi Marcelo Mas eu sei Que no tocante ao meu interior Tenho prazer na sua lei Tu és o meu Deixa você orar pra ele Não cantar não Não há de não Então ele É a sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu penso Um recado Ele não enche-me de ti Até que não haja mais espaço Pois quando estou E a presença Eu me renas-me de ti Pode ser mais forte Eu passo Eu passo E eu passo E pra viver A tua vontade E eu te conheço Todo o meu ser Se enche-me por aqui E ainda Espírito Sobre a carne Ah, isso pode ser mais forte E ainda Pela cor de Deus A gente encerra Aquela filhão ainda Cante, reina, cante E reina Espírito Espírito Sobre a carne A carne O que é